O presidente Clever Loureiro participou da posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa O deputado Marcelo Vitor continua como presidente da Casa Tavares Bastos por mais um bienio A Assembleia vem pautando sua gestão na participação de todos os deputados Sem protagonismo único da mesa ou do presidente E deixando que os deputados defendam as suas pautas Então o nosso desafio é manter isso e cada vez mais conseguir dar dinamismo a cada parlamentar O presidente do Legislativo, Alagoano, falou ainda que esse próximo bienio Deverá ser de muita harmonia e fortalecimento de parcerias entre os dois poderes O Tribunal de Justiça é um poder essencial à República E nós, enquanto cidadãos aqui, como deputados representando o povo Precisamos fortalecer cada vez mais o poder judiciário Então, todas as iniciativas de poder judiciário que trouxeram benefício direto As pessoas, e principalmente aqueles que mais precisam, contaram com a Assembleia e irão continuar contando Assim como o deputado, o presidente Clever Loureiro destacou a importância da harmonia entre os poderes Para o bem dos alagoanos Todos os poderes, eles, harmonicamente, funcionando democraticamente Facilitam muito para a própria população Por quê? Porque tem projetos que nós iremos implementar no poder judiciário E precisamos de uma celeridade do Legislativo para que possa ser aprovado aqueles projetos E podermos colocar em prática A solenidade também foi prestigiada pelo governador Renan Filho E pelo presidente do Tribunal de Contas, Otávio Lessa E pelo presidente do Tribunal de Contas, Otávio Lessa